Foi em meio a Segunda Guerra Mundial que Joseph Mengele se tornou um personagem infame, lembrado até os dias de hoje. O codinome Anjo da Morte, ou Anjo Branco, por conta de sua vestimenta branca, prontamente se tornou conhecido e temido pelos prisioneiros dos campos de concentração de Auschwitz. Uma de suas tarefas consistia em receber os novos internos e decidir com um simples movimento de mão quem viveria e quem morreria. Os que recebiam a negativa eram enviados à Câmara de Gaines para seu extermínio imediato. Os demais eram introduzidos aos campos, onde eram cometidos os mais terríveis abusos. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um supercurioso, meu nome é Henrique, e aí como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje é sobre ele mesmo, Joseph Mengele, Joseph Mengele... Bom gente, hoje eu não sei se bem, por não pronunciar o nome desse cara... Alguns dizem que é Joseph Mengele, outros dizem que é Joseph Mengele, eu falo Joseph Mengele, então aí você adote a... Não sei... A expressão que você achar melhor. Mas o que importa de verdade é a história desse cara. Claro, é macabra, é pesada, mas assim como eu tinha dito no vídeo anterior, essas histórias que envolvem o holocausto, que envolvem experimentos humanos, que envolvem todas essas questões de injustiça que aconteceu ali dentro dos campos de concentração na Alemanha nazista, é algo que precisa de ser repassado de geração para geração para que o futuro não repita. Eu fiz um vídeo sobre os campos de concentração de Auschwitz, vale muito a pena assistir, está aqui nos cards, está aqui embaixo, na descrição, vale muito a pena conferir, então depois você assistir esse vídeo, depois você dá seu like, depois se inscrever nesse canal, confere o vídeo lá. Como todos sabem, Hitler, além de ser uma pessoa extremamente ditadora, totalitarista ali, com a Alemanha nazista, já tinha começado a Segunda Guerra Mundial, mas desde 1933, os judeus já eram bem perseguidos. Então o que aconteceu? Josef Mengele, como ele era um médico, ele também era formado em antropologia, era uma pessoa extremamente inteligente, obteve dois doutorados e ele começou a guerra não como médico, ele começou simplesmente como militar da SS. Mas ele fica conhecido mesmo, quando ele se machuca na guerra, ele acaba se oferecendo para trabalhar nos campos de concentração de Auschwitz. Ele foi relocado ali para Auschwitz II, ele começou a fazer vários experimentos humanos. Então se você gosta de temas como esse, já aproveita para deixar o seu like logo no início, para se inscrever nesse canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, deixe um comentário aqui para nós, por favor. Esses vídeos dão trabalho pra caramba para ficarem prontos, eu faço com muito carinho para todos vocês. Mas João, você vai fazer um vídeo sobre o Anjo da Morte? Sim! Mas ele matou muitos judeus! Sim, eu também concordo. Eu acredito assim que o Josef Mengele, a vida que ele teve, principalmente depois da guerra, foi a vida mais injusta pelo que ele fez. Na verdade, ele cometeu tantos crimes e ninguém conseguiu pegar esse cara. Ele morreu afogado ali numa praia de São Paulo, vítima de um AVC e ele acabou morrendo afogado. Mas deixa eu parar com a minha enrolação e bora para o vídeo! Mengele ficou conhecido pelos experimentos médicos que realizava em humanos, que ele considerava simplesmente ratos judeus. Esses experimentos iam desde tentar criar gêmeos siameses artificiais até a morte de bebês por inanição, passando por amputações e deformações de todos os tipos. Os mais conhecidos aparatos de tortura foram utilizados como seus terríveis instrumentos, bem como uma grande variedade de ácidos e injeções de substâncias desconhecidas nos corpos de inocentes sem nenhuma anestesia. Mengele era o primogênito de seus irmãos e nasceu em 16 de março de 1911, em Augsburg, Baviera, Alemanha. Sua família era bem-sucedida e seu pai, por sinal, fundou uma empresa que produzia máquinas agrícolas. Com isso, ele teve a oportunidade de ter um bom estudo. Mengele era um excelente aluno e desenvolveu o interesse por música, arte e até mesmo por esqui. Ele completou seu ensino médio em abril de 1930 e passou a estudar medicina na Universidade de Frankfurt e filosofia na Universidade de Munique. Munique, por sinal, era a sede do partido nazista. Uma das fissuras do Mengele pelo nazismo é o fato de que o seu pai, por ele ser bem de vida, logo no início em que o partido nazista se levanta ali na Alemanha, um dos lugares que era utilizado para fazer os seus comícios ali era o barracão que pertencia ao pai de Mengele. Então, assim, desde o início eles já aceitaram toda aquela questão, toda aquela filosofia do povo nazista, da ascendência nazista, do povo ariano. Era algo, assim, que eles já concordavam e como ele já foi se bandeando para o lado da medicina, para o lado da antropologia, então meio que essas coisas se ligaram no final com a solução final, que foi o projeto secreto de Hitler. Em 1931, Mengele uniu-se a uma organização que foi absorvida pelo partido nazista em 1934. E um ano depois, ele obteve um PHD em antropologia na Universidade de Munique. Lembrando, meus amigos, que a classe que mais aderiu ao partido nazista, a partir do momento em que Hitler foi levantado como chanceler, foram os médicos. A segunda classe era os advogados, que era ali em torno de 20%, mas 50% dos... Imagina, gente, metade dos médicos de toda a Alemanha abraçaram as causas nazistas. Claro que Hitler conseguiu isso com aqueles discursos antissemita, falando que os médicos judeus não eram tão competentes, isso não é nenhuma verdade. Na verdade, os médicos judeus eram muito competentes e, na verdade, eles estavam batendo muito de frente com a qualidade dos médicos alemães. Então, para ele não era interessante, aquele povo precisava de ser eliminado, precisava de ser tirado de lado e a oportunidade de Hitler foi enaltecer os médicos alemães. Dois anos antes do início da Segunda Grande Guerra, no Instituto de Biologia Hereditária de Higiene Racial em Frankfurt, tornou-se assistente do Dr. Otmar Freire, um cientista que, por sinal, conduzia pesquisas genéticas com interesses particulares em gêmeos. Como assistente do doutor, Mengele mergulhou de cabeça nos fatores genéticos que resultavam em fissuras lábio-palatais ou queixo fendilhado. Sua tese sobre o assunto lhe valeu um doutorado em medicina em 1938. Ambos os seus graus foram posteriormente reincididos pelas universidades emissoras. Pelos seus brilhantes resultados, o Dr. Otmar Freire elogiou Mengele pela sua capacidade de apresentar verbalmente materiais complexos de forma clara. O seu trabalho acaba sendo visto como esforços científicos válidos mesmo fora das fronteiras da Alemanha nazista. Em 28 de julho de 1939, Mengele casou-se com Irene Skumbay, que conheceu enquanto trabalhava como residente médio. Seu filho, Ralf, nasceu em 1944. Ele ingressa no partido nazista em 1937 e um ano depois na SS, onde recebe treinamento básico em enfrentaria de montanha e foi chamado para o serviço nas Forças Armadas Alemãs em junho de 1940, alguns meses após o início da Segunda Grande Guerra. Logo, ele se oferece para o serviço médico no braço de combate da SS, onde serviu como segundo tenente em um batalhão de reserva médica até novembro de 1940. Em junho de 1941, Mengele foi fixado na Ucrânia, onde recebeu a Segunda Classe da Cruz de Ferro. Em janeiro de 1942, ele se ajunta como oficial médico do batalhão. Ele resgatou também dois soldados alemães em um tanque em chamas e foi premiado com a Primeira Classe da Cruz de Ferro, bem como o distintivo de ferido e a medalha pelo cuidado ao povo alemão. Mas em meado de 1942, ele fica gravemente ferido e foi declarado incapaz para o serviço militar ativo. Após a recuperação, foi transferido para o Escritório de Raça e Recenseamento em Berlim. Ele também retorna para o Instituto de Antropologia e Genética Humana em Eugenia. Mengele foi promovido a capitão em abril de 1943. No início de 1943, Mengele se candidatou à transferência para o serviço em campo de concentração, onde previu a oportunidade de realizar pesquisas genéticas sobre seres humanos. Seu pedido foi aceito e ele foi designado para o campo de concentração de Auschwitz. E com isso foi nomeado para o cargo de médico-chefe do acampamento dos ciganos, localizado no subcampo de Birkenau. No final de 1941, Hitler decidiu que os judeus da Europa seriam exterminados, de modo que Birkenau, originalmente destinado a abrigar trabalhadores escravos, foi pré-designado como campo de trabalho extermínio. Os prisioneiros eram transportados até lá por trens que vinham de toda a Europa ocupada pelos alemães, chegando em comboios diários. Em julho de 1942, as SS estavam conduzindo seleções. Os judeus que chegavam eram segregados. Os que eram considerados aptos a trabalhar eram admitidos no campo, e os que eram julgados inaptos para o trabalho eram imediatamente mortos nas câmaras de gás. 75% das pessoas que chegavam nos trens já eram selecionadas para morrer. Incluía quase todas as crianças, mulheres com crianças pequenas, mulheres grávidas, todos os idosos e todos aqueles que não eram considerados hábitos, após uma inspeção breve e superficial feita por um médico da SS. Mengele era membro da equipe de médicos designados para fazer as seleções. Empreendeu esse trabalho mesmo quando não era designado a fazê-lo, na esperança de encontrar objetos para suas experiências. Objetos esses que eram pessoas. Estava particularmente interessado em localizar conjuntos de gêmeos. Em contraste com a maioria dos médicos que consideravam as seleções como um de seus deveres mais estressantes e horríveis, Mengele assumia a tarefa com um ar extravagante, muitas das vezes sorrindo ou assobiando uma melodia. Mengele e outros médicos da SS não tratavam dos doentes, mas supervisionavam as atividades dos médicos presos forçados a trabalhar no serviço médico do campo. Mengele fez visitas semanais ao quartel do hospital e enviou para as câmaras de gás todos os prisioneiros que não se recuperaram após duas semanas na cama. Também era membro da equipe de médicos responsáveis pela supervisão da administração de Ziclon B, o pesticida à base de cianeto que foi usado para matar pessoas nas câmaras de gás de Birkenau. Serviu nessa função nas câmaras de gás localizadas nos crematórios 4 e 5. Mengele, mesmo que de uma forma macabra, ele também trabalhou muito no controle de pragas. Em resposta a uma epidemia de tifo no campo feminino, Mengele limpou um bloco de 600 mulheres judaicas e as enviou para a câmara de gás. O edifício foi então limpo e desinfectado e os ocupantes de um bloco vizinho foram banhados, desalojados e dado novas roupas antes de serem transferidos para o bloco limpo. O processo então foi feito até que todos os quartéis fossem desinfectados. Desinfecções semelhantes foram usadas para epidemias posteriores de escarlatina e outras doenças, sendo que todos os prisioneiros doentes eram enviados para as câmaras de gás. Por seus esforços, Mengele recebeu a Cruz de Mérito de Guerra, 2ª Classe dos Espadas, e foi promovido a 1º Médico do Subcampo de Birkenau. Mengele usou Auschwitz como uma oportunidade para continuar seus estudos antropológicos e pesquisas sobre hereditariedade usando prisioneiros para experimentação humana. Os experimentos não tinham qualquer consideração pela saúde ou segurança das vítimas. Estava particularmente interessado em gêmeos idênticos, pessoas com olhos de duas cores diferentes, anões e pessoas com anormalidades físicas. Os relatórios regulares e experimentações de espécies de Mengele lhe permitiu uma concessão que foi usada para construir um laboratório de patologia ligado ao Crematório 2, em Auschwitz-Birkenau. A pesquisa com gêmeos feitas por Mengele destinava-se, em parte, a provar a supremacia da hereditariedade sobre o ambiente e, assim, reforçar a premissa nazista da superioridade da raça ariana. Os estudos com gêmeos também podem ter sido motivados por um desejo de melhorar a taxa de reprodução da raça alemã, melhorando as chances de pessoas racialmente desejáveis terem gêmeos. Os sujeitos da pesquisa eram alimentados e abrigados melhor do que outros prisioneiros e ficavam temporariamente livres das câmaras de gás. Estabeleceu até um jardim de infância para as crianças que foram os objetos de suas experiências, juntamente com todas as crianças ciganas menores de seis anos. As vítimas eram bem tratadas, Mengele construiu até um playground para elas. Ao visitar as crianças, se apresentava como tio Mengele e oferecia-lhe doces, mas também foi pessoalmente responsável pela morte de um número desconhecido de vítimas que matou através de injeção letal, fuzilamento, espancamentos e através de seleções e experimentos mortais. Mengele era sádico, sem empatia e extremamente antissemita, sendo que acreditava que os judeus deveriam ser eliminados inteiramente como uma raça inferior e perigosa. O filho de Mengele, Ralph, disse que seu pai não mostrou remorso algum por suas atividades durante a guerra. Um ex-prisioneiro médico de Auschwitz disse, Ele era capaz de ser tão gentil com as crianças, de fazer com que elas se apaixonassem por ele, de lhes trazer açúcar, de pensar em pequenos detalhes de suas vidas diárias e de fazer coisas que realmente admiramos. Os gêmeos eram submetidos a exames e medições semanais de seus atributos físicos feitos por Mengele ou um de seus assistentes. Os experimentos realizados por esse médico em gêmeos incluía a amputação desnecessária de membros, a infecção intencional de um gêmeo com tifo e outras doenças e transfusão de sangue de um gêmeo no outro. Muitas das vítimas morreram ao passar por esses procedimentos. Depois que o experimento terminava, os gêmeos às vezes eram mortos e seus corpos dissecados. Houve uma ocasião em que Mengele matou pessoalmente 14 gêmeos em uma noite por meio de uma injeção de clorofórmio no coração. Se um gêmeo morria de doença, Mengele matava o outro para que pudesse ser preparado os relatórios pós-morte comparativos. Os experimentos de Mengele com os olhos incluíam tentativas de mudar a cor dos olhos, injetando produtos químicos em pessoas vivas. Também matava as pessoas com olhos de cores diferentes para que eles pudessem ser removidos e enviados para Berlim para estudos posterior. Seus experimentos em anões e pessoas com anormalidades físicas incluíam medidas físicas, extração de sangue, extração de dentes saudáveis e tratamento com drogas desnecessárias e raio-x. Muitas das vítimas eram enviadas para as câmaras de gás após cerca de duas semanas e seus esqueletos eram enviados para Berlim para estudo. Mengele procurava por mulheres grávidas, nas quais realizaria experimentos antes de enviá-las para as câmaras de gás. Ele chegou a costurar gêmeos ciganos pelas costas em uma tentativa de criar gêmeos siameses. Infelizmente as crianças morreram de grangrena após vários dias de sofrimento. 10 dias antes da libertação de Auschwitz, junto com vários outros médicos, eles se dirigem para o campo de concentração de Grosshausen. Levou consigo duas caixas com objetos pessoais e registros de suas experiências. A maioria dos registros médicos do campo já havia sido destruída pelas SS. O Exército Vermelho libertou Auschwitz em 27 de janeiro de 1945 e Mengele fugiu de Grosshausen no dia 18 de fevereiro, uma semana antes da chegada dos soviéticos. E viajou para o Oeste disfarçado de oficial da Wehrmacht para a SAS, atual Zatec, onde confiou temporariamente seus documentos incriminatórios de Auschwitz a uma enfermeira com quem havia estabelecido um relacionamento. Ele e sua unidade correram para o Oeste para evitar serem capturados pelos soviéticos e foram levados como prisioneiros de guerra pelos estadunidenses em junho. Não teve tanta sorte. No entanto, Mengele foi registrado inicialmente com seu próprio nome, mas por causa da desorganização dos aliados a respeito da distribuição de listas de procurados e do fato de que Mengele não tinha a tatuagem usual do grupo de sangue da SS, não foi identificado como estando na lista criminal principal da guerra. Foi libertado no final de julho e obteve documentos falsos. Depois de vários meses de fuga, incluindo uma viagem à área ocupada pelos soviéticos para recuperar seus registros de Auschwitz, Mengele trabalha como fazendeiro e Rosenhen. Preocupado com o fato de sua captura significar julgamento e sentença de morte, Ele foge da Alemanha em 17 de abril de 1949. Bom galera, esse vídeo já está ficando longo, mas eu preciso de fazer uma finalização aqui bem rapidinha para vocês. Bom, ele e vários outros nazis vêm massa para a América do Sul, principalmente Brasil, Chile e Argentina. A Argentina foi o país que mais abraçou esse pessoal, esses nazis que acabaram se refugiando ali. Claro, obviamente todos eles com nomes falsos, ninguém ia dar cara a tapa ali porque eram pessoas procuradas e eles estavam pagando. A cabeça deles valia milhões de dólares, Joseph Mengele valia 3,4 milhões de dólares. Então esse ali era muito procurado, os nazistas estavam sendo julgados, executados. Mas o triste da situação é que ele não foi pego, na verdade ele teve uma vida bem tranquila, ele prosperou ali na Argentina, teve um problema porque ele tinha uma clínica de aborto, uma de suas pacientes acabou morrendo e eles acionaram a polícia, ele precisou de fugir do lugar. Eu sei que o fim da vida dele foi aqui no Brasil, ali em São Paulo. O que aconteceu? Ele foi mergulhar numa praia, ele viveu 17 anos no Brasil, ali em São Paulo. No dia 17 do 2 de 1979, ele acaba tendo um AVC e morre afogado. Ninguém matou Mengele, não foi nem a Mossad, não foi nem um serviço secreto, nem a polícia do mundo inteiro conseguiu pegar esse cara. Ele simplesmente morreu de AVC e afogado numa praia ali em São Paulo. Obviamente que eu vou trazer um vídeo sobre os nazistas que vieram pra esse lugar, então ele vai estar bem mais completo. Eu tô resumindo aqui porque o vídeo já está grande demais. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp com todos os seus amigos. Esse vídeo dá trabalho pra caramba pra ficar pronto, mas eu faço ele com muito carinho pra vocês aí. Vamos ter uma comunidade Super Curioso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Aqui em cima tem dois vídeos passando, vamos fazer uma maratona, vamos maratonar aqui no Super Curioso. Espero de verdade que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!